oi galera bom dia galera bom dia ótimo dia abençoado para todos vocês olha que beleza olha mas que beleza que show de bola que testa de aprovado galera o que eu vou fazer hoje cara equilíbrio perfeito para você vencer na vida você precisa ter um equilíbrio perfeito um equilíbrio perfeito como assim um equilíbrio perfeito equilíbrio perfeito não é só subir numa linha de 10 centímetros e ficar andando em cima dela tranquilo não cara o equilíbrio perfeito eu estou dizendo o equilíbrio perfeito que eu estou dizendo é você saber distinguir o bem do mal cara que o mal está aí faz quem quer e o bem está aí faz o bem também quem quer faz o bem cara quem quer faz o bem então faça o bem que você vai sempre andar na linha você vai estar sempre equilibrado e vai ser só o ouro na sua vida olha que beleza galera já que eu desliguei aquela aquela fonte ali daqui a pouco os peixes só para botar as boquinhas aqui em cima olha que benção na sede dos pios a sede zona logo logo nós vamos voltar trabalhar nela para terminar e vai ser só o ouro hoje galera eu vou dar uma uma descarga d'água eu vou dar uma descarga d'água quero tirar bastante dessa água olha para você ver olha para sujeira olha olha o tanto de sujeira quero tirar bastante água dessa água aí vai ser só o ouro olha o nível que está presta atenção no nível que está eu vou liberar isso daqui e vou liberar aquele lá eu vou liberar bastante água desse tanque vou liberar bastante água que essa água já está ficando velha depois eu faço uma limpeza no chão no piso dela novamente a limpeza no piso dela eu faço com aquele rodo que faz o trabalho de sucção na amônia que está no chão aí isso vai dar a limpeza do tanque vai ficar só o ouro e outra eu jogo para as minhas plantas ainda a amônia todinha que é um super adubo eu jogo toda para as minhas plantas cara aí vai ficar só o ouro aí é que as coisas vão crescer graças a Deus e está 100% hoje digamos que está sobrando água na minha casa hoje está sobrando água por isso que eu vou dar essa descarga está com mais de 60 dias que eu tipo assim não dei nada de limpeza aqui só uma limpeza com o rodo fazendo a sucção nela mas vou dar uma trocada de água dessa vez que hoje daqui até tardezinha eu tenho bastante água em casa e vai ser só o ouro olha que beleza dá logo uma descarga boa de água aqui eita e se tiver peixe aqui vai puxar algum peixe cara tomara que não olha galera olha para vocês prestar atenção vai descer água limpa e um pouco de água suja olha 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 desceu uma aguinha suja vou dar uma descarga boa dessa água vou dar uma descarga boa nessa água bater aqui para tangendo os peixes daqui para eles não irem para lá e não descer cara olha estou tirando água ai Chiquinha estou te filmando Chiquinha já filmei já ó galera essa é a mãe de nego de Chiquinha quem é a mãe de nego de Chiquinha quem souber deixa o comentário aí cara a mãe de nego de Chiquinha é quem qual é a cor do cavalo branco de São Jorge quem é que sabe é a mesma coisa perguntar quem é a mãe de nego de Chiquinha você está doido menina agora só esperar secar já desceu já desceu um pouquinho o nível da água eu estou com isso daqui para os peixes não descer no meu ralo cara já colocando aqui ele já se assombra e não vem só esperar mais um pouco vai dar tudo certo agora o ser humano ele tem que ser estudado pela NASA galera eu botei aqui já olha se descer algum peixe não passa nessa rede cara porque essa rede é bem feita essa rede foi eu mesmo que armei essa armadura aqui coloquei ela está bem armada se passar algum peixe é bom que a gente vê até se ele está gordo a gente vê o tamanho dele deixa a água descer aqui que vai ser só ouro vai entrar uma água nova hoje olha que linda imagem cara linda e show de bola essa imagem depois vou tirar mais dessa orelha de burro vou deixar só essas mais bonitonas que tem essas mais feias eu vou tirar cara vou deixar mais as mais bonitas ó galera uma desvantagem da gente trazer qualquer planta aquática planta do rio eu vou mostrar o que é aqui a você ó aqui ó olha aí ó olha o tanto daquelas lesminhas não tem os caramujos pequenininhos daqui a gente não come não isso daí ele se deu justamente que eu trouxe essas orelhas de burra aqui ó essas plantinhas essas orelhas de burra eu trouxe aí trouxe esses caramujos com elas ó tudo aí ó não tá limpinho aqui vou pegar de novo vou catar marro ah você vê que eu não trabalho com mentira ó aí marro tá vendo fio tanto tá empestado você tá doido menino se os peixes comerem isso mas não comem pode o casco se o peixe comer isso der uma dentada nisso como é que ele vai como é que ele vai botar fora depois nem como não ave maria olha o tanto olha o tirano assim porque eu tenho um tempinho eu vou tirando esses bichos olha mais olha as filha da mãe a filha você tá doido galera esses caras anda mano cadê os pés dele moço ninguém vê não os pés dele mas realizando olha oxe vixe você tá doido menino tá uma câmera mais perto ainda sem assombração galera olha o nível da água onde já vai espera se não já desceu desceu bastante olha a água da aminação só o que tá é disso tá descendo bem pouquinho agora a água da aminação mas foi bem aproveitada essa água agora eu vou começar tentar gerar oxigênio mesmo com as bombinhas aqui logo logo eu faço o sistema essa semana eu já quero montar lá com o amigo Jorge Bil minha super gata vem ali toda nos viludo é com frio agora deu sim tá fazendo frio os peixes roubaram agora deu certinho pra nós vão morrer ó galera um tantinho d'água só tem que tirar os patos senão eles vão vão se afogar vamos ver se já pegou algum peixe é que cria lodo mesmo mas eu vou ficar limpando só a limpeza que eu vou fazer é só no chão vou fazer nas paredes não poxa agora ali ó debaixo das plantas não pega esse lodo não é que o lodo ele cria se o sol pegar nas paredes se tiver uma lona tapando aqui por cima cobrindo um pouquinho do sol não cria esse lodo em qualquer tanque não cria esse lodo se tiver tipo aquela telinha preta uma lonazinha preta aí é só o ouro e olha aqui ó ainda tá descendo ali ó tá descendo ali vou ver se já pegou algum peixe daqui a pouco e aqui tá os bichos se mexendo vou mostrar minha esposa ô Sandra chega e vê lula maluco lula maluco do tanque não mas quem produziu eles os peixes foi? eu acho que quem produziu foi aquelas plantinhas lá se planta dá filhote de animal tá te filmando bem de cima se tu for feio o pessoal vai ver se for bonita vai ver também e pra te dar filhote animal não não eles vinham nas plantas quando eu trouxe olha se mexendo tudinho bicho fica se mexendo se fosse grandão dava medo galera entrei dentro do tanque os peixes estão batendo no meu pé entrou um peixe na boca do cano tá empatando da água descer aí ele tá entalado eu acho que ele vai morrer do jeito que eu ele tá entalado eu acho que ele vai morrer vou tentar tirar ele aqui tá aqui dentro e é peixe é liso cara é difícil de tirá-lo isso tá grande moço que peixão cara não vai dar não pra tirá-la nossa vou ter que matar o coitado não queria olha o tamanho do cara que tava engasgado bicho olha o tamanho dele olha o bitela olha olha tomara que ele que ele fique tomara que ele fique bom cara vamos ver por que ele vive posso crer no amanhã por que ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos de meus foi-te embora bicho ainda bem olha que beleza tomara que ele se recompere agora eu vou subir de novo e continuar a luta olha outra aqui onde já tem já tem outra aqui também que desceu olha olha o bitela olha eita machucou a boquinha olha é é dá pra sobreviver cara quero vocês que cresçam o pessoal fica dizendo que vai comer vocês mas na peixaria tem peixe olha show galera a solução mais rápida que eu tive é pra resolver esse problema foi colocar uma tarrafa lá no cano de sucção desse tanque joguei a tarrafa tá lá tomara que não passe peixe agora vai ser só o ouro galera tô tentando um jogo aqui agora que tá ele vai ser muito arriscado cara muita gente vai dizer que é loucura fazer isso mas eu vou fazer vou ver o que vai dar tô com um tempinho agora vou colocar os peixes dentro dessa caixa os peixes desse tanque cara vou colocar dessa água aqui dentro desse dessa caixa d'água e vou ver o que vai dar daqui a pouco lá seca que é o desnível e os peixes vão ficar tudo aqui aí eu vou ver o que vai dar acompanha aí galera você tá doido menino já tô ficando com medo aqui do trabalho já com medo dos peixes não resistir mas eu acho que vão resistir bora lá olha lá galera os bichinhos começaram a aparecer já começaram a ficar sem água e sem oxigênio aí tão botando a boca pro lado de fora a boquinha eu vejo assim me dá é doido é doido e tem hora que os bichinhos morrem no rio sem a secã no rio aí é que dá tristeza porque eles são inocentes então os bichinhos são inocentes olha lá rapaz eu tô quase mudando aqui pra não secar todo esse tanque se eu secasse esse tanque eu ia fazer uma contagem desses peixes eu acho que eu não vou secar esse tanque mais já saiu bastante água pra você ver olha o tanto d'água que já saiu galera olha o tanto de água que já saiu aí eu vou parar por aqui vou parar por aqui daqui a pouco eu paro deixa descer mais água e começar a encher de novo deixar um pouco dessa água que eles já estão acostumados nessa água aí não vou botar tudo água nova mas dá pra ver uns peixão grandes tem uns mais pequenos tem outros maiores é show de bola galera eu sei que deu pra perceber mas tem um peixe ali eu faço ele é tão gordo que na branca de 50 milímetros ele não passa cara vixi maria incrível o buco dele é só um é maior é mais do que os outros o buxo deve ser o peixe francisco eu acho que é galera olha o tanto galera olha a sujeira está toda decantada no fundo essa sujeira depois vou limpá-la logo logo eu vou limpá-la com aquele rodo que suga a sujeira cara eu vou fazer isso vou limpar com ela não vou contar os peixes um por um não vou contar já que eu estou sozinho eu vou vou fechar aqui e vou começar a encher de água de novo é olha lá o tanto já estão começando a sofrer por pouca água olha que lindos cara lindos lindos demais tão bonito e tão grande olha o peixe gordão olha o tamanho do buxo daquele peixe vixe maria deixa ele voltar aquele peixe está com a barrigada da fera se escondeu logo logo vou botar as caras de novo vou mostrar pra vocês eu vou fechar aqui galera e vou vou começar a juntar água de novo olha eles olha vou começar a juntar água de novo nossa o nome daquele peixe é o peixe francisco olha o tamanho do buxo do bicho você está doido do ninho tá bicho gorda chega a estar o peso galera vou fechar o registro elas já estão brincando já está saindo a água está bem pouquinho vou fechar o registro lá na frente tem bastante sujeira eu vou limpar com o rodo limpando com o rodo eu jogo a água para onde eu quero eu controlo a água quem controla a água controla tudo que nem tem um desenho que diz quem controla a água controla tudo vamos lá vou liberar a água aqui para dentro olha a lã está muito suja isso daí limpa não nada de limpar depois eu limpo com o rodo de sucção essa sujeira decantada quando tiver bastante água aí eu só limpo a de baixo aí já é o adubo de eu jogar nas minhas plantas vai ser só o ouro eu não vou tirar a água toda porque se eu jogar eles para aqui para essa caixa d'água sem oxigênio é arriscado prejudicar eles e matar os coitadinhos então essa água vai ficar de reserva aqui e eu já vou ligar a água para dentro do tanque para começar a encher de novo saiu muita água uma água mais antiga mais velha então está bom primeiro vai entrar uma água nova mesmo o chão tendo sujo é sujeira decantada logo logo eu limpo essa sujeira decantada e vai ser só o ouro tá dando certo galera finalzinho de tarde cara finalzinho de tarde aqui no tanque os peixes já estão se alimentando cara com essa água nova eles estão se alimentando bem só fiz jogar a ração e já começaram a pegar estão vendo lá essa água nova eles estão se alimentando bacana é um sinal que deu muito certo deu muito bem olha lá eles vêm se alimentar olha aqui beleza show de bola apesar de eu ter mexido bastante no tanque eles estão se alimentando normalmente eu cheio mais um pouco e vai ser só o ouro olha que beleza cara tá testado e aprovado tem uma sujeira decantada como eu falei eu vou limpá-la tranquilamente eu vou limpá-la eu vou utilizá-la ainda vou utilizar aguando minhas plantações e olha que lindo como é que tá que é o entardecer o final da tarde já graças a Deus mais um dia abençoado só o ouro testado e aprovado aqui na série dos fios show olha olha o tamanho da moranga tá bom primeira tá show de bola graças a Deus deu tudo certo e deu pra ver o tamanho dos peixes ainda só não pesei vou mexer nos coitadinhos não outro dia eu peso eles pra vocês verem mas o que eu tô achando da piscicultura peixicultura é incrível é bom demais cara tem hora que dá dó dos peixinhos que eles ficam sem cuidado se a gente não cuidar cara a gente fica sem cuidado né terminar de jogar essa água pra cá e vai ser só o ouro muito obrigado pela força galera testada e aprovada que acompanhou o vídeo até aqui quem gostou compartilha que é só o ouro um abraço tamo junto galera porque a riqueza passa o tempo vê por um orifício e não vejo nada difícil que alguém fez e eu não faça tchau